Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual que é a sua relação com Deus? Muito boa. Eu tenho uma cruz estampada no peito. Deixa eu ver. Que foda, mano. É, eu tenho uma passagem da Bíblia aqui também. Que da hora. Eu acho muito louco, cara, porque assim, eu juro que eu queria ter mais relação, eu queria entender mais sobre a Bíblia, eu queria estudar mais sobre a Bíblia. Eu sei já bastante coisa, mas, cara, sempre que a gente separa um momento pra gente conversar com Deus, é bizarro, porque a coisa vem. Deixa eu te contar uma história. Boa. Na minha pior fase de pânico, pior, 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 pior fase, que eu tava muito mal, era medo de sair de casa, medo de, tipo assim, de alguém tá ali na porta me esperando. O que você tava sentindo? Velho, medo, 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 medo de tudo, medo do prédio cair à noite, mano, era louco. Eu tava dormindo, do nada eu falava, velho, se o prédio cair, eu não conseguia voltar a dormir. Coração batia um pouco mais forte, ferrou, tô tendo um infarto. Era muito medo. E aí é bizarro, né? O ser humano procura Deus quando mais precisa, né? Quando tá já acontecendo as coisas, não procura. Isso, infelizmente, é verdade. Mas eu tento sempre ter contato. E aí o que acontece? Nas minhas piores fases, depois de muito tempo saindo na igreja, eu falei, eu vou num encontro de jovens, que tinha lá em BH. Uma amiga minha já tinha me chamado uma vez pra ir, eu falei, quer saber, eu vou. E aí, pô, aquele encontro de jovens é bem legal e tal. A galera é bem interativa, faz altas dinâmicas lá, dançando, cantando alto e tal. E aí ia ter uma parte lá que o menino que tava comandando, ele ia fazer uma reflexão sobre uma passagem da Bíblia. E a passagem da Bíblia, eu tinha ido porque eu estava com um problema de medo. E naquele dia, ele fez uma reflexão sobre a frase que eu tenho aqui, a passagem que eu tenho hoje aqui na minha costela. Que é a passagem que Jesus acalma a tempestade. O que seria isso? Os discípulos estavam atravessando um canal, eles estavam de barco, e de repente começa uma tempestade. Jesus estava dormindo no barco, dormindo. E os discípulos lá, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Meu Deus do céu, a gente vai morrer, vai virar o barco. E Jesus dormindo. E aí começaram a tentar acordar Jesus. Jesus, Jesus, salva a gente, salva-nos, não sei o quê. Jesus levantou, chegou lá na frente, tempestade foi embora. O cara olhou para todos os discípulos e falou assim, homens de pequena fé, Jesus está no barco. O que isso quer dizer? Cara, se você tem Jesus e Deus na sua vida, fica tranquilo. Que por mais que você esteja enfrentando um momento conturbado, um momento difícil, vai passar. O melhor vai acontecer. Porque está nos planos de, está nos planos de Deus. Deus tem um plano para a gente aqui na Terra. Tá ligado? Ah, uns morrem cedo, outros morrem. Exato, mas esse é o plano de Deus. Deus coloca cada um aqui na Terra para cumprir com aquilo que ele tinha planejado. E é tudo muito perfeito, velho. Se tu analisa como é a vida, é uma parada muito louca, né? Tipo assim, se tu for ver como que as coisas funcionam, desde o viruzinho que tá... Pô, olha o tamanho do negócio que acabou com nós, velho. A gente nem vê a parada. Tá ligado? E aí tem um livro muito legal também chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, que ele pega exatamente os benefícios dessas coisas ruins que acontecem. O que ele fala nesse livro? Ele chama Antifrágil. O que seria um antifrágil? Tipo assim, se eu pegar uma taça de vidro, um copo de vidro, jogar no chão, ele vai quebrar. Certo? Agora, se eu pego... Então isso é o quê? É um item frágil. Antifrágil. Qual que é o oposto de frágil? Pra muitos é o quê? Robusto. É. É aquela coisa que você bate e não quebra. É. Mas na realidade, o antifrágil é aquele que quando você bate, ele fica mais forte. Então a definição dessa palavra antifrágil é isso? É você se beneficiar com o caos. Legal. O que que seria? Tipo, pô, você pega lá a hidra. Hidra é aquela mitologia grega lá, sei lá. Sim. E você tira uma cabeça dela e nasce três. Sim. Ela se beneficia com o caos. Verdade, né? Então tem uma história que é muito legal, que inclusive o Paulo Muzi contou uma vez num podcast, e é do livro Antifrágil, do taxista e do cara que trabalha no banco. Dois irmãos gêmeos moram na mesma cidade. No ano eles ganham a mesma quantidade de dinheiro. Só que no mês um ganha mais que o outro, às vezes, ou às vezes o taxista ganha mais do que o cara do banco. Entendi. Mas o cara do banco, todo mês ele ganha a mesma coisa, só que ele é um ser frágil. Por quê? Porque se dá uma crise bancária, ele perde o emprego dele e vai pro zero. Ele perde o salário dele. Agora, o taxista, ele é antifrágil. Por quê? Porque se tiver um dia dele que for ruim, que ele ganha nada, ele vai olhar e falar assim, pô, eu vim trabalhar num lugar que talvez não seja tão bom. Não vou trabalhar mais aqui, vou procurar um lugar melhor no dia seguinte. Ele consegue recuperar, às vezes, no dia seguinte o que ele perdeu no dia anterior. Sim. Às vezes ele consegue pegar um baita de um cliente que tá precisando de alguma coisa. Sim. Então ele tem, ele consegue oscilar muito bem nessa questão, ele consegue enfrentar riscos com muita facilidade. Agora, o outro não. Ele tá lá ganhando sempre 3 mil reais todo mês, chega um determinado ponto que às vezes ele, sei lá, teve uma crise bancária, ele perde o emprego ou ele comete um erro. Se ele comete um erro, ele já vai pro banco de dados lá da empresa e fala assim, ó, esse cara já vacilou, se vacilar de novo, vão demitir ele. Sim. Tá ligado? Agora, o taxista, ele tem liberdade total de errar quando ele quiser. Então ele tá, e tem a parada, né, que falam, né, o ser humano aprende errando. E eu acredito muito nisso. Quanto mais você erra, mais você aprende. Porque a dor do erro, ela é tão forte que te faz não querer errar novamente. É, dá um desespero. É, é foda. Então assim, cara, e tudo se conecta no final. Eu vejo, eu leio esses livros, eu penso, pô, isso faz total sentido com o que a gente vê na Bíblia, o que a gente vê na história de Jesus. É interessante isso, né? Pois é, cara. Porque, tipo assim, Deus, cara, Deus coloca esse caos no mundo. Coloca. Mas por que será que ele coloca isso? Será que é só por motivos ruins? Cara, eu acho que... Será que é realmente porque Deus tá boladão e vai querer matar muita gente? Acho que não. Às vezes é pra passar um aprendizado pras pessoas. Entendeu? Às vezes é pra tentar evoluir o ser humano de alguma forma. Porque qual que é o maior medo do ser humano? A morte. É. Entendeu? Então quando você fala de morte, irmão, é o ultra, 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 ultra medo que uma pessoa pode sentir. Então aquilo ali vai te convencer demais. Inclusive tem pessoas que usam o nome de Deus, né? Pra ganhar dinheiro. São vários pilantras aí que a gente vê hoje em dia. São aquelas pessoas que, por exemplo, vendem não sei o que que garante lugar no céu por não sei quantos mil reais. E aí os caras passam lá, tipo, o número do cartão é esse aqui, passa pra essa conta, transfere que você já vai receber na sua casa o feijão mágico aí que vai te garantir o lugar no céu. Quem compra essa coisa? É aquela pessoa ignorante que acha... Cara, isso rola? Rola? Demais! Nossa! Demais! Cara, isso assim, e eu não sei como que isso no Brasil não é... Crime, né? É! O cara devia ser preso. Um absurdo isso. Tipo assim, um absurdo. Por quê? Porque ele tá ganhando dinheiro à custa da ignorância das pessoas. Porque tem gente que, infelizmente, no Brasil é tão ignorante, porque, como eu te falei, qual o maior medo da pessoa? É a morte. E mais do que medo da morte, é medo de ir para o inferno. Então você quer garantir o seu lugar no céu. Entendi. E se chega um cara falando assim, ó, eu sou um ser divino, Deus está aqui abençoando todos nós, não sei o que, estou vendendo um feijão que garante lugar no céu. A pessoa que é ignorante, que tem mais medo do que tudo, ela vai comprar. Porque ela quer se sentir o conforto, ó, pelo menos o meu lugar no céu eu já garanti. Qual que é a minha filosofia de vida? Eu acho que é o seguinte, eu prefiro muito mais acreditar em Deus e que a gente vai para algum lugar depois de tudo que acontecer aqui na Terra. Prefiro viver assim, porque isso é o primeiro que vai me deixar muito mais tranquilo. E eu acredito muito nos planos de Deus e acredito muito em cada detalhe que a gente vê hoje em dia. Isso aqui tudo tem que ter uma explicação. Como é que a gente tá gravando uma parada aqui que tá saindo para pessoas do Brasil e do mundo inteiro? É louco. E também assim, e se nada disso for verdade, morreu e ficou preto, acabou. Então é isso. Eu não vou saber de mais nada depois. Eu vou morrer e vou ficar lá no preto, no limbo. Eu não vou ficar lembrando das coisas.